E aí pessoal ligado no e-carros, a gente traz uma novidade aqui da Audi para 2020, o novo Audi Q3, modelo mais vendido da marca aqui no Brasil que chega numa geração totalmente reformulada agora com plataforma MQB, mas ele mantém o mesmo motor de antes 1.4 TFSI de 150 cavalos e 25,5 kg de torque, mas agora ele é movido apenas a gasolina A transmissão é nova, é uma dupla embreagem de 6 marchas que substitui o automático antigo que vinha antes Mas agora eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do Audi Q3 novo, o que mudou, o que tem de diferente, medidas e tudo mais Vamos começar aqui pelos faróis, eles são full LED, tanto na versão intermediária quanto na topo de linha, que essa daqui é a black que traz também essa grade frontal com visual bem diferente, os contornos em preto Isso para a versão topo de linha, nas outras versões o contorno aqui da grade frontal é cromado Temos um para-choque novo com essas linhas mais dinâmicas e os detalhes aqui embaixo todos em preto Também na versão black, rodas de liga leve de 19 polegadas na versão topo de linha black Nas versões de entrada tem roda de 17 polegadas, um pouquinho menores E aqui na traseira, Q3 totalmente reformulado, totalmente novo, mudou completamente Não temos mais as lanternas, que ficam inteiras no porta-malas, agora elas são divididas em duas partes O que removeu aquela parte grande embaixo que tinha de luz auxiliar, deixando o visual do Q3 bem mais harmônico Mas antes de mostrar o porta-malas, vamos falar de medidas, que o Q3 cresceu bastante Agora ele tem 4,48 metros de comprimento, são 9,7 centímetros a mais nessa região A largura agora é de 1,84 metros, então são 2,5 centímetros a mais do que antes A altura de 1,58, ela foi reduzida em 0,2 centímetros e o entre-eixos de 2,68 cresceu 7,7 centímetros Como vantagem de tudo isso, está o espaço na traseira que eu vou mostrar para vocês E o porta-malas com abertura elétrica Vem aqui, apertou o botão Ele abriu O porta-malas com 530 litros, está abarrotado de mochilas agora Porque a gente está aqui durante o lançamento do carro, a gente está viajando para Campos do Jordão E aqui tem uma noção para vocês verem de como o porta-malas do Q3 aumentou E tem esse piso aqui Que aqui embaixo está o step e tudo mais, mas ele é regulável em 3 alturas diferentes Como o banco ali de trás, ele é corrediço e o encosto também é reclinável em várias alturas diferentes Ele pode chegar a 675 litros se estiver todo para frente e com a menor inclinação possível Como esse porta-malas tem 530 litros nessa configuração que para o espaço do porta-malas é a pior possível Mas é a melhor para os passageiros lá dentro Esse carro tem apenas 20 litros a menos que o Q5, que é bem maior Apertar aqui o botão para fechar o porta-malas Que é completamente elétrico Agora vocês querem saber de preços do Q3, vamos falar então dos preços do SUV compacto da Audi Ele vai ser vendido em 3 versões A Prestige de R$ 179,990 Temos também a Prestige Plus de R$ 189,990 Com um teto solar opcional de R$ 8.000 E essa daqui que é a Black, top de linha de R$ 209,990 Traz como opcionais piloto automático adaptativo e frenagem autônoma de emergência por R$ 8.000 Luz ambiente de 30 cores por R$ 3.500 E revestimento de alcântara no interior por R$ 4.000 Vamos dar uma olhadinha agora dentro do novo Audi Q3 O que ele mudou, o que ele tem de diferente E já vou dizer para vocês que dentro é praticamente uma revolução em relação ao que o carro tinha anteriormente Vou virar aqui o volante na posição normal para vocês poderem ver E afastar um pouquinho, a chave está ali fora, por isso que ele deu esse aviso Mas dá para ver aqui já no volante que ele tem um visual bem esportivo Deixa eu baixar o volume do som Com a base reta aqui, isso para a versão Black E aqui os comandos do rádio e do painel de instrumentos Que é completamente digital e configurável Então você consegue colocar diversos aspectos diferentes aqui para o painel de instrumentos Porém, como ele não tem o GPS de série Como alguns outros modelos da Vox e da própria Audi que tem esse painel digital Não há o mapa aqui no meio como esses outros modelos Então você depende aqui só de alguns elementos que a Audi colocou Mas o painel também é configurável e os mostradores você pode alterar Mais um grande destaque está aqui na central multimídia Ela tem Android Auto, Apple CarPlay E é muito boa de mexer, é facinho, bem rápida Tem diversas funções aqui, até as funções de alteração do veículo Então por exemplo, a Audi Drive Select Você pode selecionar por um botão aqui embaixo Você pode ser acelerado direto pela central multimídia E selecionar o modo de condução Temos também aqui o ar-condicionado Que dá para controlar algumas funções E até as luzes do interior também todas configuráveis por aqui Além de funções normais de central multimídia Como conexão com o telefone, Android Auto, Apple CarPlay Tudo mais, está aqui bem facinho de mexer, bem facinho de usar Alguns comandos aqui embaixo, como o comando de volume Ele é fixo e físico aqui embaixo E o ar-condicionado digital de duas zonas É ar-condicionado digital em todos os Q3 Porém em duas zonas a partir do Prestige Plus Então aqui você tem o ar-condicionado digital com todos os comandos aqui embaixo Transmissão, como eu já falei É uma automatizada de dupla embreagem com seis marchas E o freio de estacionamento eletrônico também é de série com função Auto Hold Aqui a gente tem um acabamento imitando fibra de carbono Porém qualquer opcional de revestimento de alcântara Aqui vira uma alcântara E aqui também nas portas, que aqui é couro Aqui tem material macio Aqui também E aqui também Assim como aqui em cima Então o acabamento do Q3 é um acabamento muito bom Tudo bem, meu bondadinho Até aqui, por exemplo, dentro do porta-luvas É um revestimento de qualidade É o que você espera num carro de uma categoria como essa Os bancos na versão black misturam alcântara aqui no meio Com couro na lateral E aqui ainda tem essa almofadinha que vai pra frente e para trás Borboletas atrás do volante Revestimento de couro E aqui os comandos do piloto automático Mas eu vou destacar pra vocês uma coisa bem legal Que tá aqui na maçaneta Olha que bonito o desenho da maçaneta Bem diferente de outros modelos da marca E aqui os comandos do farol Que eles são praticamente sem visuotólico Que apesar de ter uma resposta física por aqui Se você tocar como se fosse uma tela Ele vai mostrar pra você qual é a função da luz no momento Só pra você ter certeza de qual tá Achei bem legal esse item Vamos ali pra trás pra falar de espaço O Q3 ficou bem maior do que a geração anterior Então agora as pessoas conseguem sentar aqui atrás confortavelmente Meu joelho tá bem no limite dessa cavidade Porque eu joguei o banco bem pra trás Mas a minha posição normal de dirigir Eu caberia aqui tranquilamente Temos as saídas de ar-condicionado aqui pra trás Mas não dá pra controlar a temperatura E aqui também entradas USB Aqui dá pra vocês terem uma visão mais ampla Da cabine do Audi Q3 Principalmente dando destaque pro visual aqui Da central multimídia integrada Que parece com a grade frontal da Audi E esse tema também tá repetido ali no volante Então a Audi criou uma identidade visual pro carro bem interessante Que isso é replicado em todos os SUVs E deixou o Q3 com uma aura mais sofisticada Mais bonita e mais elegante Aqui temos atrás também a maçaneta bem bonita Que eu mostrei lá na frente O acabamento emborrachado aqui em cima Na lateral Só aqui que é plástico É um plástico mais durinho Mas ainda assim é um plástico de qualidade Os bancos aqui atrás também são revestidos De couro E alcântara, como eu falei anteriormente Isso serve pra versão black topo de linha Isso aí pessoal Curtiram o novo Audi Q3? Então deixa o seu like Se inscreve no canal Conta pra gente o que você achou Sobre a nova geração do SUV compacto E se ele tá pronto pra encarar concorrentes como Volvo XC40 BMW X1 E Mercedes-Benz GLA Não se esquece Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra receber notificação Sempre que tiver vídeo novo Até a próxima